Olá, tudo bem? Estou aqui muito feliz inaugurando o meu primeiro vídeo no nosso blog de Direito Civil. E olha, a dica para você que vai fazer a segunda fase da UAB, diretor no das ações de família no novo Código de Processo Civil. Exatamente, o Código de Processo Civil de 2015 é prestigiar a família e insere no artigo 693 a 699 as ações de família. Exatamente, qualquer demanda de família litigiosa, reconhecimento de solução de união estável, casamento, etc., se submete às ações de família. Fora alimentos, fora ECA, as demais se submetem às ações de família. Procedimento que tem mediação obrigatória, procedimento cuja citação vai desidratada da petição inicial, procedimento cujo MP só atua se houver incapaz e nada mais. Novidade importante, vai lá e confere!